E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Crazy. E bom galera, dessa vez aqui trazendo mais um vídeo pro canal. No vídeo de hoje galera, vai ser um vídeo muito diferente. Pra quem acompanha o canal, sabe que a gente fez react ao vivo da Minecon e viu tudo que ia chegar. E acompanhamos tudo sobre a nova atualização, a 1.17. Então agora, depois de um tempo, te estudando um pouco mais sobre essa versão, visto tudo, eu vou falar o que eu achei dela e comentar um pouco e dar a minha opinião. Então vamos pro vídeo. A primeira coisa que eu vou falar é da planta gotejadora. É a nova planta que adicionou, que fica ali perto daquelas árvores maiores, sabe? Então, é uma planta que fica, pelo que eu vi, ela fica na grama mesmo. E que você consegue subir em cima, escalar e descer. Na minha opinião, é uma coisa meio inútil e que deixou o mapa um pouco mais feio. Então quero saber a opinião de vocês. Eu particularmente não gostei muito. Eu acho que não vai mudar muita coisa no jogo. E ainda acho que deixou o Minecraft bem mais feio, tá ligado? Eu não curti muito, mas também é legal a ideia de subir e descer, né? Agora tem que saber pra onde você vai subir e descer. Então é uma coisa que, pra mim, não vai alterar muito, assim, no game, sabe? Então, pra mim, não tem muito sentido ter colocado isso. Agora vamos falar das vinhas em cavernas. Foi uma coisa que eu gostei muito, eu gostei demais. Pois vai deixar a caverna mais realista, vai deixar com um tom mesmo de caverna. E vai melhorar muito visualmente. Porque as cavernas é meio sem sal, sem açúcar. É literalmente só um buraco que não tem nada, sabe? Então, isso daí vai deixar a caverna bem mais bonita esteticamente e visualmente. Então, eu gostei bastante das vinhas nas cavernas. Já dando seguimento, as novas cavernas. Cara, que show, mano. Que show. A Mojang, sério. Ela, nossa, nota 10. Tá de parabéns pras novas cavernas do Minecraft. Eu gostei mesmo. Porque agora tá com, literalmente, um tom de caverna. Como eu falei, as cavernas do Minecraft é só um buraco cheio de pedra, etc. E agora tá com uma cara de caverna. Tá, literalmente, parecendo uma caverna. Então, mano. A Mojang tá de parabéns. Porque vai dar um ânimo a mais da galera jogar survival, sabe? Vai dar um ânimo a mais de jogar survival. De minerar. Porque, antigamente, a galera faz, literalmente, só um caminho de rato reto. E vai minerando. Agora vai ter mais objetivos de mineração. Mais difícil, mais bonito e mais legal. Então, sério. Gostei muito das novas cavernas do Minecraft. Agora vamos falando também da caverna, que são os cristais da caverna. Eu achei muito massa esses cristais. Porque eles ficam lá em cima e eles podem cair a qualquer momento e acertar você. Tirando bastante vida. Ou até mesmo fazendo você morrer. E também é legal que também tem no chão. Você pode cair a qualquer momento. Perder muita vida ou até mesmo morrer. Então, a exploração dentro da caverna vai ficar muito mais difícil. E muito mais bonito esteticamente. E vai dar, literalmente, um ar de caverna. Agora tá, literalmente, é uma caverna, cara. É uma caverna. Então vai melhorar muito e vai deixar muito mais realista o game. Eu gostei muito dos cristais na caverna. E eu quero saber o que vocês acharam. Ainda falando em caverna, eu vou falar aqui pra vocês da ametista. Um novo minério, meio que um mini bioma dentro da caverna. Eu achei muito legal. Vai deixar bem mais bonito mesmo, visualmente. Vai tá deixando, literalmente, com um ar de caverna. Também é um novo minério pra explorar. Não sei muita coisa. Não tem muitas informações sobre esse novo minério. Mas é uma coisa que vai deixar bem mais bonito a caverna. É uma coisa que eu gostei muito. E sério, eu quero saber muito a opinião de vocês. E ainda mais pra essa de novo minério. Vamos falar sobre o cobre. Que é um novo minério. E pelo que eu estudei, é o terceiro minério. Vai ser o terceiro minério mais raro do Minecraft, cara. Vai ser o terceiro minério mais raro do Minecraft. Então foi uma paradinha que ficou muito massa. Uma paradinha que eu gostei. E também que eu achei legal, pra galera que é builder. Pros builders aí. É que ele vai oscilando a cor conforme o tempo vai passando. Como tá mostrando aí no vídeo. Vai passando os dias e dias. O cobre vai perdendo um pouco a cor. Vai ficando meio azulado. É uma parada que eu gostei muito. Essa oscilação de cores. Eu quero saber o que vocês acharam também desse cobre. E o que vocês acham se ele realmente vai ser o terceiro minério mais raro. Mas eu sei que tá muito bonito pra galera que gosta de construir. Tá muito massa. Sério. Na caverna eles capricharam mesmo. Vai dar um novo incentivo de minerar. Sério. Vai tá muito legal. Um novo incentivo de minerar. Novas minérias. Nova caverna. Tá tudo bem bonito. Tá tudo bem perfeitinho. A Mojang caprichou nas cavernas. Tá de parabéns a Mojang. Agora eu vou falar pra vocês do sensor Schunker. E das novas coisinhas de Schunker que chegaram. Eu achei muito legal. Pois não tem muita informação. Não tem nada. Um Schunker é meio vazio. Jogaram um Schunker meio do nada numa atualização. E não colocaram muita coisa. E é muito sozinho. Então com esse novo sensor Schunker. Eu fiquei muito feliz. Eu gostei muito. Pois você se aproxima. Ele meio que como já fala pelo nome. Consegue sentir você chegando. Sentir sua presença. E é uma coisa muito legal. E pelo que eu vi. Pelo que eu estudei. Eu vi falando. O novo sensor Schunker. É bom que deu um novo sistema. A quem gosta de trabalhar com o Headstone galera. Sim. Dá pra você fazer alguns sistemas parecidos com o Headstone. Só que com esse sensor Schunker. Sem precisar fazer linha. Como tá mostrando aí no vídeo. Então tá aí. Pra quem é mais industrial. O novo sensor Schunker. Vai ser essencial. Pra vocês. E ainda falando dessas coisas Schunker. Vamos falar sobre o T-End. Que foi adicionado. Um novo mob. E um novo bioma. Que foi uma coisa que eu gostei muito. Porque a galera do Survival. Vai achar muito massa. Cara. Imagina. Você tem um novo bioma no T-End. E dizem que esse mob. É mais forte que o Ender Dragon. E do que o Wither mano. É uma coisa muito da hora. Vai ser um mob muito difícil de se derrotar. E uma coisa que eu achei legal também. É que ele chega perto de você. A partir dos sensores. Ele não tem visão. Ele apenas escuta. Como você pode tá vendo no vídeo. O cara jogou uma bola de neve. Uma bolinha de neve. Pra distrair esse bicho. E conseguir fugir. Ou acertar ele. E ele foi. Tentou iludibriar. Só que não deu certo. Porque esse mob é muito legal. Ele vai se aproximando de você. Conforme o seu barulho. Conforme o sensor Schunker. Então tipo. Cara. Cada barulho que você fazer nesse bioma. Vai ser essencial. Pra esse mob te encontrar. Isso é uma parada muito legal. Pois exploraram um mob que não tem visão mano. Tá muito top mesmo. Cara. Gostei muito desse mob. E eu quero saber a opinião de vocês. Sobre esse mob. Agora voltando ao mundo normal. Vamos falar das cabras. Eu gostei muito das cabras. Porque o Minecraft é meio carente de mob. Como assim carente de mob? Não tem muitos animais. Tem poucos animais dentro do mundo do Minecraft. Então na minha opinião. Quanto mais animais colocar. Melhor vai ficar o seu mundo survival. Ou criativo. Pois assim galera. Pra galera que gosta de fazer um zoológico. Dá pra fazer um zoológico aí sim. Com quanto mais animais melhores. Dá pra. Como posso dizer. Auxiliando bastante. Alternando bastante. Dá pra fazer umas coisas bem legal. Com esses novos mob. Que dessa versão foi a cabra. Eu achei bem legal mesmo. Porque muita galera. Tem que baixar mod. Pra ter muitos animais. E fazer um zoológico. Uma série legal. Um mundo legal. Vários e vários animais. A cada atualização. Tô achando massa. A cada update. Então eu gostei muito. Particularmente. Eu achei. Uma das melhores coisas. Foi essa cabra. Gostei demais. Eu não sei se ela vai servir como lã. Essas coisas. Mas eu sei que eu gostei muito. Agora uma coisa que vai ser essencial. Pros youtubers galera. Pra quem gosta de gravar. Pra quem gosta de fazer entretenimento. Vamos falar do telescópio. É uma coisa simples. Uma parada muito. Muito simples. Uma parada que vai ajudar demais. Pra galera que faz entretenimento. Cara. Com esse telescópio. Você pode fazer vários entretenimentos. Série matínima. Muita coisa. Então é uma parada que eu gostei demais. Uma coisa que vai me ajudar muito. E que vai me ajudar nas gravações. E tudo. E cara. Tô muito ansioso. Pra ter o telescópio. Além de ajudar a sua visão. Porque a galera precisa de. Optifine. Pra ter zoom. Não vai precisar. Agora você tem o telescópio. Que é uma coisa muito legal. Uma coisa muito massa. E uma coisa que eu não esperava. E é simples. É simples. E eu não esperava. Agora uma coisa que a galera vem pedindo. Bastante tempo. Que é uma mochila. Eu vou chamar de bolsa. Eu não sei o nome disso. Falam aí. A maneira certa. Eu vou chamar de bolsa. A galera vem pedindo isso daí. Desde a versão 1.7. E a Mojang. Finalmente ouviu a gente. E fez um tipo de bolsa. Porque é muito chato galera. Você tem que ficar fazendo baú. Ficar levando baú. Pra lá e pra cá. Guardando item. Você vai minerar. Vai explorar. Sua hotbar tá cheia. É uma parada muito. Muito chata. Já tem o baú chunker. Só que é uma coisa muito difícil de fazer. E agora finalmente. Eles fizeram uma bolsa galera. E a bolsa vai ser bom. Pra quem joga um survival. Vai ajudar demais. Você não vai ter mais problemas. Com a sua hotbar cheia. E também vai ser excelente. Pra galera que faz entretenimento mano. Porque a bolsa agora. A galera vai conseguir fazer. Uma série de exploração. Umas matínimas. Então vai. Explorar bastante. O lado criativo. De um criador de conteúdo. Então é uma coisa muito legal. E a Mojang. Finalmente. Escutou a gente. Colocando as bolsas mano. Gostei demais. Uma das coisas que foi. Uma das melhores coisas ao meu ver. E eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. Beleza. Agora vamos falar sobre a broca. Acrescentou um tipo novo de broca. Que você vai meio que cavando assim. Você pode achar um diamante. Que nem tá mostrando aí no vídeo. Ou achando outros itens. É. E em camadas que não estão altas. É uma coisa bem legal. Uma coisa nova. Que dá pra explorar. Como eu falei. Essa nova update. Tá vindo muito bem. Pra quem joga survival. Pra quem gosta de um survival. Então vai aumentar muito a aventura assim. De você jogador de Minecraft. Vai aumentar muito. Sua aventura. É uma parada meio criativa. Bem legal. E que vai melhorar muito. Não só esteticamente. Mas como na sua gameplay. Cara. Bem massa mesmo. Eu gostei. Um objetivo novo. E com essa broca. Você pode achando coisas. Pra fazer esculturas. Que é um negócio bem legal. Escultura usa muito a cultura. A cultura. Tem cultura de vários países. Que faz essas esculturas. Esses vasos cerâmicos. Foi uma coisa que eu achei bem massa. Eu acho que a cultura africana. Tem essas coisas cerâmicas. Cara. Eu achei bem legal mesmo. Eu gostei muito. 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 É uma parada que eu achei bem da hora. Cara. É uma parada que. Achei bem demais. Agora da melhor coisa da update. Na minha opinião. Cara. Parabéns Mojang. Você me surpreendeu. Oxelotes. Cara. Que novo mob. Mano. Que novo animalzinho. Cara. Esse animal. Tá praticamente extinto. É um animal que eu já procurei. Pra comprar. Várias coisas. Um animal que eu curto muito. E eu nunca imaginei. Na minha vida. Ele estando no meu jogo favorito. Que é o Minecraft. Cara. Muito legal. Essa ideia do Oxelote. Mano. E melhor ainda. Ele é domesticável. Ele é domesticável. E inteligente. Pelo que eu estudei. Quando ele leva um hit. Ele se finge de morto. Para os mobs. Não atacar ele. E quando ele gruda no seu dono. Ele regenera a vida inteira do seu dono. Então é uma parada bem legal do Oxelote. Na minha opinião. Foi a melhor coisa. Agora vamos falar da votação que teve no Twitter. Foi uma votação que me deixou mega chateado. Que estava entre a lula brilhosa. Que eu vou chamar assim. A vaquinha colorida. E o mob de gelo. Cara. Na minha opinião. A vaca é a melhor. Só que ela estava bem longe de ganhar. Pois ia ser muito legal. Juntar junto com a abelha. Ter uma nova vaca. Ia ficar bem legal mesmo. Para fazer um zoológico. Então eu já pensei por esse lado. E achei a vaca o melhor mob. Porém. O Ice Village. Também é bem legal mesmo. Porque. No gelo. Quase não tem mob. Não tem mob no gelo. Ia ser uma parada bem legal. Para jogadores de survival. Mano. Agora. Muito estranhamente. Ganhou a lula. Não tinha ninguém falando da lula. Tipo. Não vi nenhuma pessoa que eu conheço. Falando que prefere a lula. Na real. Vi duas. E cara. A lula é meio inútil. Sabe. Porque. Além dela não fazer nada. Ninguém vai atrás praticamente de uma lula. É bem raro você ir atrás de uma lula. No seu mundo survival. Eu não sei se for para fazer lã. Fazer uma lã preta. Mas tipo. Enfim cara. É um mob meio inútil. É um mob que não vai alterar muita coisa no jogo. No game. Tudo bem que ela vai te dar uns efeitos. Cara. Mas é um mob que não tem muito sentido ter colocado. Cara. Não tem muito sentido. Porque. Pô. Um é um mob de gelo bem legal. Que ia melhorar muito o survival. O outro é uma vaca. Que ia fazer companhia. As. As abelhas. Que poderia melhorar. Fazendo um zoológico. Que é isso e aquilo. Mas não. Ganhou uma. Uma lula que brilha. Legal. Uma lula que brilha. Que eu achei bem bosta. E agora eu vou falar para vocês. As três coisas que eu mais gostei. É. Dessa nova update. Cara. Vamos começar então. Em terceiro lugar. Uma coisa que eu curti muito. Foi a bolsa e o telescópio. Foi uma coisa que eu achei muito massa. Foi uma coisa que eu gostei muito. Que eu não esperava ter esse telescópio. Me surpreendeu. E a bolsa dos jogadores de Minecraft. Vem pedindo há muitos anos. Muitos e muitos anos. E a Mojang. Finalmente escutou a gente. Em segundo lugar. Com toda a certeza. Essa nova caverna. Cara. Tipo. Deu outro olhar a caverna. Outro olhar ao mundo survival. Vai ser uma coisa bem legal para se explorar. E para se jogar. Então com toda a certeza. Em segundo lugar. Fica a caverna. E em primeiro lugar. Uma coisa que eu gostei muito mesmo. Muito. É o Oxelote. Cara. Em primeiro lugar. O Oxelote. Cara. Eu não esperava. Gostei muito. Gostei muito. E quero muito domesticar. Estou muito ansioso para essa nova update. Para jogar. Para gravar. Mostrar tudo para vocês. Certo. E na real. Eu gostei de tudo nessa nova versão. Menos a Lula. Se. Mano. Fica com nota 9.9. Se fosse qualquer mob. Menos a Lula. Ia ser 10. Cara. Ia ser 10. Ia ser 10. Porque a Mojang pecou. Na real. Não foi a Mojang. Os jogadores mesmo. Os players. Pecaram em votar. Na minha opinião. Na minha visão. Eles votaram errado. Quero saber a opinião de vocês. Então galerinha. Eu quero que todos vocês. Comentem aí a opinião de vocês. Eu vou estar curtindo. Eu vou estar comentando também. Se você quer conversar comigo. Sobre isso. Sobre outras coisas. Meu WhatsApp está aparecendo aí na tela. Meu Instagram vai estar aparecendo também. E vamos conversar sobre essa nova update. Lá no meu grupo do Discord. O grupo do Discord. É a rede social que eu mais uso. Eu mais converso. Interajo com todos vocês lá. E cara. Está massa demais. A nota do Discord. Passa lá. Então muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora. Eu quero saber a real opinião de vocês. A sincera opinião de vocês. Então tamo junto. Muito obrigado a todos. Valeu. Falou. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança de